As autoridades de saúde dos Estados Unidos investigam uma doença misteriosa que atinge os pulmões de jovens que fumam cigarros eletrônicos. Os médicos dizem que até o cérebro pode ser afetado. Quase 400 pessoas já tiveram os sintomas. Falta de ar, tosse, náusea, vômito, diarreia e sangue nas vias respiratórias. Adam, de 18 anos, foi internado com a doença e reconhece. Nunca imaginei que isso pudesse fazer tanto estrago no meu corpo. A mãe, Poli, alerta. Ele é a prova viva do mal que o cigarro eletrônico faz para o pulmão. O pneumologista Daniel Croft, da Universidade de Rochester, diz que a suspeita é que os cigarros eletrônicos estejam inserindo partículas de gordura no pulmão dos usuários. Essa gordura impede a absorção do ar e o paciente fica sem fôlego. São jovens que estavam totalmente saudáveis antes do cigarro eletrônico, diz ele. Os casos da doença foram registrados entre usuários de produtos de todas as marcas, carregados com nicotina ou com THC, a substância ativa da maconha. E pensar que os cigarros eletrônicos foram criados para ajudar fumantes a largar o cigarro, que comprovadamente faz mal à saúde. O Centro de Controle de Doenças, aqui dos Estados Unidos, decidiu desaconselhar o uso de cigarros eletrônicos até que as causas dessa doença misteriosa sejam esclarecidas. Segundo o CDC, eles contêm substâncias altamente viciantes e que podem prejudicar o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes. Além disso, jovens que usam os chamados e-cigarettes correm mais risco de se viciarem cigarros no futuro. Lembrando que aqui no Brasil, a Anvisa proibiu, já há 10 anos, a venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos ou similares.